A polícia civil conseguiu identificar o homem que matou o empresário Ian Victor Rios no bairro Dom Pedro nesta segunda-feira. O suspeito já é considerado foragido da justiça. Hoje o comparsa dele foi apresentado na delegacia. Paulo de Tarso de Souza Picanço, 28 anos, foi preso pelo envolvimento no assassinato do empresário Ian Victor Fonseca Rios. Nesta segunda-feira, a polícia chegou a ele por meio de uma falsa comunicação de furto de veículo. Conseguimos fazer uma campana e foi efetuada a prisão. Ele foi ouvido e confessou a autoria, disse que foi contatado pelo Eduardo Souza, que é esse que está foragido, que foi o autor do disparo. O Eduardo já possui quatro processos criminais, inclusive uma condenação. O crime aconteceu por volta das sete horas da manhã, na rua Iacutã, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste. Segundo informações da polícia, os suspeitos arquitetaram o assalto, acreditando que o empresário estaria em posse de 20 mil reais em dinheiro. Só que essa informação era falsa. O Eduardo Souza da Costa, apontado como o autor dos disparos, está foragido. Você confere agora outras informações policiais no nosso Giro de Notícias. Gedeon Alves da Cunha, o GG, foi preso preventivamente pela polícia civil pelo furto de um carro que estava a serviço da Justiça do Amazonas. O crime aconteceu no dia 23 de junho, no bairro Alvorada. O veículo roubado foi uma picape S10, que estava à disposição do 14º Jeep. A polícia militar capturou hoje Vinícius da Silva. Ele é suspeito de atuar no tráfico de drogas no bairro Riacho Doce. Com o suspeito, a polícia apreendeu uma porção pequena de maconha, balança de precisão, armas e munição. Durante a abordagem, a polícia descobriu que Vinícius tem passagem pela polícia por tráfico de drogas. E estava com a tornozeleira eletrônica com o lacre rompido. E na Delegacia de Homicídios e Sequestros, a polícia apresentou Arão Alves da Silva, de 23 anos. Ele é apontado como autor do homicídio do auxiliar de produção Romário de Albuquerque, também de 23 anos. O crime aconteceu em abril do ano passado, no conjunto Nova Floresta, no Tancredo Neves. A vítima jogava uma partida de futebol quando foi morta com quatro tiros disparados por Arão. Vereadores de Manaus denunciam enormes filas em agências bancárias. O problema ocorre principalmente no início e no final de cada mês, que é quando sai o pagamento do funcionalismo público. Hoje, o Procon Municipal multou uma agência bancária no bairro Nossa Senhora das Graças. Manhã cedo e a fila já era gigantesca. Centenas de clientes aguardavam a abertura das portas desta agência do Banco Bradesco na Avenida Boulevard Álvaro Maia. Margarida chegou cedo ao banco e esperou mais de duas horas até conseguir atendimento. Vim hoje, passei duas horas e quinze minutos para ser atendida. O que a senhora acha disso? Um absurdo? Eu acho que não é, é desnecessário. As pessoas ficaram todas acumuladas aqui, à frente da agência, aguardando que ela abrisse as portas. Segundo a gerência, as portas do banco foram abertas às sete da manhã e os atendimentos começaram. Segundo as informações que nós conseguimos agora, eles já atenderam mais de 500 pessoas. Muitos tiveram que esperar mais de duas horas pelo atendimento. E aqui, as pessoas ainda continuam aguardando nas filas. Lá dentro, a situação é ainda mais complicada. O problema chegou ao conhecimento da Secretaria de Defesa do Consumidor de Manaus. Uma equipe foi ao local e multou a agência por descumprimento da lei das filas. 25 minutos permitido. 25 minutos aqui a gente não encontra em nenhum banco na cidade de Manaus. Na manhã desta terça-feira, foram muitos os clientes que apresentaram denúncias sobre o longo tempo de espera na fila. A fiscalização foi acompanhada pelo vereador André Luiz, que preside a Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal de Manaus. Todos os meses acontece isso. Eu já entrei na Câmara Municipal com uma revisão, aumentando a multa, porque a multa eu acho que é muito branda, de 20 a 30 mil reais. Mas eles fazem pouco caso. Uma audiência pública para debater o serviço dos bancos na capital está agendada para o próximo dia 6 de agosto. Será em fila de banco, né? Ninguém merece. E agora vamos falar de coisa boa. O Manaus Futebol Clube vive uma semana decisiva. A equipe joga no sábado em busca de uma vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro. E amanhã tenta a classificação para a segunda fase da Copa Verde. O time treinou hoje à tarde e a repórter Samara Maciel tem todos os detalhes. Samara. Exatamente. Hoje a equipe voltou a treinar e estão se preparando para o jogo de amanhã da Copa Verde e também do Campeonato Brasileiro, que acontece no próximo sábado. Neste último fim de semana, o Gavião do Norte arrancou um empate fora de casa contra o Jacopiense na Bahia, com placar de 1 a 1. Ainda há pouco, o técnico Wellington Fajado comentou que os treinos vão ser intensos, sem diferenciar os dois campeonatos. Sábado, o jogo é válido pela rodada do Campeonato Brasileiro e acontece às 5 horas da tarde aqui na Arena da Amazônia. Amanhã, o Manaus enfrenta o Sobradinho às 8 horas da noite também aqui na Arena da Amazônia. Então, você que está em casa e quiser vibrar junto com o time amazonês, só comprar o ingresso que custa R$ 20,00 a meia entrada. É só olhar no site do Manaus Oficial e saber quais são esses locais de venda. Volto com você. Obrigado, Samara. Vamos torcer pelo Manaus. O Jornal em Tempo fica por aqui. Outras notícias agora no SBT Brasil. Boa noite e até amanhã. O Jornal em Tempo fica por aqui.